Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Somente dEle o meu coração Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra ti Que Ele mesmo sonhou pra ti Então viverás Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o teu coração Pois é só dEle Somente dEle o teu coração Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle